Roblox libera pra todo mundo postar itens no catálogo! O quê? Não acredito! Jogo famoso do Roblox está sendo arruinado! E Roblox está lançando ferramenta exclusiva do PC agora no celular, entre outras notícias. Então desde já peço pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Uma das melhores atualizações que o Roblox lançou nos últimos tempos e que eu uso bastante é a possibilidade de você trocar de contas facilmente. Caso você não saiba, você pode vir aqui em configurações, trocar de conta e trocar entre qualquer uma das suas contas que já estejam logadas rapidamente em segundos. Isso é muito bom porque você não precisa deslogar de nenhuma conta sua e você entra rapidamente, sem ter que digitar a senha. Só que essa função é uma função exclusiva do PC, mas parece que o Roblox finalmente está trazendo pro celular. Diário, parece que o Roblox está testando a transição rápida de contas. Sim, o inscrito mandou mensagem pra gente no Twitter falando que ele tinha recebido essa nova função no celular. Como vocês podem ver aqui, rapidamente ele pode acessar pelo celular e trocar entre qualquer uma de suas contas. Eu tentei acessar pelas minhas contas no celular e pra mim ainda não apareceu essa opção. Então provavelmente ela está em teste e o Roblox deve ir liberando aos poucos. Isso parece uma coisa simples, mas ao mesmo tempo ajuda muito, principalmente em casas, que às vezes a família só tem um celular pras crianças jogarem ou um computador e várias contas. Ou tipo no nosso caso também, como o Victor mostrou, ele tem várias contas logadas no computador dele. Então isso acaba ajudando bastante. Certamente que sim. E falando em atualização, algumas pessoas nos últimos dias têm reclamado que tem tido problema na conexão do Roblox. E aparentemente, finalmente o Roblox lançou uma atualização que corrige isso. Nos últimos dias, os usuários do Roblox em dispositivos iOS, iPhones e iPads relataram um problema na conexão ao tentar entrar no Roblox. O problema foi corrigido na nova versão e o Roblox recomenda que os jogadores atualizem o app. Sim, caso você esteja tendo esse problema, você tem a opção de entrar lá na loja de aplicativos do seu celular e atualizar a versão do seu Roblox. Caso não apareça pra você a opção, você também tem a opção de desinstalar e reinstalar o Roblox. Assim você já pega a versão mais nova. Caso você não saiba como faz isso, a gente tem um vídeo aqui no canal ensinando como faz. Muito obrigado, muito obrigado. E falar em problemas, tem um problema atualmente que está assolando o Roblox. E inclusive está praticamente destruindo um dos mapas mais famosos do Roblox. No caso, eu estou falando do Please Donate. Caso você não conheça o Please Donate, o Please Donate é um mapa onde você pode criar sua própria barraquinha e através dela receber doação de Robux de outros jogadores. O que realmente é uma ideia muito legal, já que ajuda jogadores que não tem condição de comprar Robux poderem receber os seus primeiros Robux no Roblox. Mas está acontecendo um grande problema que tem arruinado vários mapas, principalmente o Please Donate, já que ele está imundado de botes. Um jogador denunciou na rede social Reddit que ao entrar no Please Donate só tinha botes no servidor dele. Onde ele entrava, ele só encontrava botes. E ele não é o único jogador que tem denunciado isso. Vários jogadores têm denunciado que o Please Donate simplesmente está tomado pelos botes. A quantidade de botes no Please Donate é uma loucura. E realmente, eu fiz o teste e o negócio realmente está bem feio. E como vocês podem ver, a grande maioria dos servidores só tem bot, gente. É bot atrás de bot. Inclusive, eu vou fazer o teste aqui com vocês. Eu vou procurar um desses servidores que está aparecendo só Bacon Hair e vou tentar entrar para ver se realmente é só bot que tem nele. Ó, achei um servidor aqui que tem espaço. Vamos tentar entrar nele e vamos ver o que acontece. E como vocês podem ver aqui, pessoal, a gente vai andando pelas barraquinhas e só tem conta bot. Inclusive, essas mensagens aqui são mensagens programadas que você pode colocar no seu bot para ele poder falar. Raramente você vai encontrar um jogador real aqui. São bots tentando garimpar doações de Robux. E por que eles fazem isso? Porque conseguindo esse Robux, depois eles podem tudo transferir para uma conta que tenha Devex e transformar esse Robux em dinheiro real. É, como sempre, né, gente? As pessoas estragando, algumas pessoas só, né? Estragando coisas que são muito boas. O que acaba prejudicando outros que precisavam desse Robux. Nada funciona. Nada do que é do pobre funciona. E uma das promessas que o Roblox fez durante a RDC do ano passado aparentemente está sendo cumprida. No caso, eu estou falando do lançamento do UGC Público. Nunca nem vi. Para você que não sabe o que é o UGC Público, UGC é uma permissão que alguns jogadores conseguem do Roblox para poder publicar itens no catálogo e colocar à venda. Até então, você tinha que se cadastrar para participar do programa UGC e ter essa liberação. Mas o Roblox prometeu que ele ia liberar o UGC Público, onde qualquer um poderia publicar esses itens. Depois de um tempo, a gente pôde saber quais eram as condições para participar desse UGC Público. Basicamente, você teria que ter a sua conta identificada pelo Roblox. Sim, você teria que fazer aquela verificação de identidade. E você também teria que ter a assinatura da conta premium, porque senão você não poderia publicar no catálogo. Agora eu saquei! Mas até então, o Roblox não tinha falado mais nada e a gente não sabia quando isso ia ser lançado. E bem, aparentemente do nada, o Roblox acabou lançando essa função. Agora, donos de conta premium 1000 Robux ou 2200 podem colocar à venda itens UGC que já estavam carregados em seu grupo antes. Ainda não é possível carregar itens sem estar no programa UGC e não sabemos quando será liberado. Sim, como vocês podem ver aqui, esse jogador que ele não é UGC conseguiu publicar um item no catálogo apenas tendo a assinatura da conta premium e tendo um grupo no Roblox. Ele não conseguia carregar item para o catálogo, então ele precisava ainda de um criador UGC para que pudesse carregar esse item para ele. Mas caso o item já tivesse pré-carregado, ele conseguiria publicar esse item no catálogo. Mas simplesmente do nada, no dia seguinte, o Roblox eliminou essa opção. Parece que o Roblox voltou atrás e a atualização que permitiu os donos de grupos colocarem seus itens fora de venda para vender foi revertido e não está mais disponível. Agora a gente não sabe o porquê que o Roblox fez isso. Se ele simplesmente acabou lançando essa função antes da hora, não era para ter sido lançado agora, ou se ele lançou, teve algum problema e ele precisou tirar do ar para corrigir. Coisa que normalmente acontece. É verdade. Mas um outro efeito colateral disso foi o seguinte, os criadores UGC que ainda não tinham assinatura de conta premium simplesmente tiveram todos seus itens removidos do catálogo. Roblox removeu todos os itens UGC do Marketplace de criadores ou proprietários de grupo que atualmente não possuem premium de 1.000 ou 2.200 Robux. Com isso vocês devem reparar uma grande diminuição de itens no catálogo. Mas a questão que fica é o seguinte, realmente se o Roblox lançar o UGC público esse mês, como vai ficar o catálogo? A gente já sabe que o catálogo está cheio de itens cópias que não deveriam estar lá. Isso que o UGC é limitado e só algumas pessoas têm acesso. Mas como isso vai ficar quando o UGC for público? Não, fica tranquilo, vai dar tudo errado. E antes de terminar esse vídeo, eu queria falar de um assunto muito sério com vocês. Provavelmente a grande maioria de vocês conhece a Melzinha Mel. Ela é um youtuber de Roblox muito conhecida aqui no Brasil. E recentemente ela lançou um novo vídeo no seu canal intitulado Preciso de Ajuda. O que acontece? A Melzinha Mel está com um problema de saúde muito grave e ela vai precisar passar por uma cirurgia, porque ela está sentindo muita dor devido a esse problema. Então ela está abrindo uma campanha de doação, está fazendo uma vaquinha para que as pessoas possam ajudar ela financeiramente a fazer essa cirurgia. Então eu vou deixar o vídeo dela aqui nos comentários fixados, aqui na descrição, para que vocês possam assistir e entender melhor tudo o que está acontecendo. Se vocês tiverem condição de ajudar ela financeiramente, por favor ajudem. Mas caso você não tenha condição financeira de ajudar, por favor, pelo menos vai lá e assiste o vídeo dela. Assiste o vídeo até o final, deixe um like, deixe um comentário, porque isso ajuda o vídeo a engajar e o YouTube entregar para mais gente. Entregando para mais gente, ela tem possibilidade de mais pessoas a ajudarem ela. E compartilhem também todas as suas redes sociais, porque quanto mais gente souber do problema que ela está passando, que é meio urgente aparentemente que ela tem que fazer essa cirurgia, melhor é, né gente? Porque é uma questão de saúde, ela é muito nova ainda, então isso pode prejudicar ela conforme for passando muito tempo. É isso aí, pessoal. Vamos mostrar para ela como a comunidade de Roblox é engajada. Então vão lá, comenta, curte, compartilha. Vamos fazer esse vídeo bombar para que ela possa ter ajuda. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui então. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like aí. Se for a primeira vez que está assistindo, fica o convite para se inscrever. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau! E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. E agora, como está terminando esse vídeo, vão lá assistir o vídeo da Melzinha Mel. Isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON